Uma história de lutas e desafios todos os dias marcam a vida de um menino que desde o nascimento possui frágil saúde. Viver dentro de uma UTI por conta de uma doença rara e degenerativa é uma realidade que precisa de muita dedicação da família e de todos que se solidarizam com uma realidade que requer muito amor e pequenas vitórias todos os dias. O Israel Levi Carvalho de Moura, de dois anos de idade, enfrenta grande desafio para seguir com a vida, vítima de atrofia muscular espinhal, AMI. Aos cinco meses de vida, a realidade do menino foi compreendida após uma parada cardiorrespiratória e a busca de atendimento médico especializado. Ele vive dentro de uma semi-UTI em um quarto que foi adaptado para que tivesse atenção 24 horas. Tudo que a gente tem aqui basicamente foi doação, né? A cama dele, o hospitalar, o guarda-roupa, o aspirador, tudo, tudo, tudo foi doação. E tem aqui tudo que ele precisa, tem o aspirador dele, né? Que ele é aspirado algumas vezes ao dia para tirar a secreção. O respirador dele, base aquecedora, máquina de tosse, tem todo um aparatozinho para ele aqui em casa. Ele já nasceu com essa doença, né? Com a AMI, mas a gente não sabia. A gente descobriu, ele já tinha cinco meses, né? Que ele já era, ele era muito molinho, não se segurava, não sustentava a cabeça. Aí a gente procurou pediatras, né? Mas foi quando ele passou mal em casa, né? Que ele teve, ele teve uma parada respiratória em casa. Aí a gente foi para o Diceu com ele. Aí lá que encaminharam para Terezinha, em Terezinha que foi diagnosticado. Ainda vítima de paralisia cerebral, Israel Levi precisa de atenção integral, o que requer despesas e investimentos por morar dentro de uma unidade de terapia intensiva dentro de casa no bairro São Francisco, em Parnaíba. É importante que as pessoas ajudem em favor da vida de Israel Levi. A gente tem muito gasto, né? Com os aparelhos, né? São mais de quatro aparelhos, né? Que a gente usa aqui. Tem o ar-condicionado, então a conta de energia aqui é muito alta, né? E o gasto é muito grande com isso. As medicações que a gente tem que comprar, que ele toma algumas medicações, porque além da AMI, ele tem paralisia cerebral também. E ele toma algumas medicações para controle de convulsão, essas coisas. Com a alimentação dele também, que ele toma um leite, uma fórmula, né? Que ele toma. E toma a dieta artesanal também, tudo pela sonda. Tem o Instagram dele, que é a Amisrael Levi, né? Para quem quiser ajudar pode estar entrando lá. Lá tem as contas para doação, né? O Pix, para quem quiser doar. E a gente também está fazendo uma rifa, né? Uma rifa de... São 15 prêmios, né? Há pessoas que ajudaram, doaram prêmios para a gente conseguir arrecadar um valor para ajudar nos custos aqui em casa, né? Viver dentro de uma unidade de terapia intensiva e com assistência em saúde 24 horas é uma realidade bastante desafiadora, pois a condição de saúde do menino requer todo esse esforço e constantes avaliações médicas. Pelo menos uma vez por mês, ou diante da necessidade, um pediatra vai até a casa de Israel Levi. Ele precisa de um atendimento mensal, médico, né? Fixo, né? E quando precisa de alguma intercorrência, eles me chamam, né? Fora o acompanhamento que é diariamente do técnico, né? Precisa de acompanhamento do fono e também do físico, né? Como ele é um paciente tracalistamizado, precisa de O2 fixo, né? E aí precisa do acompanhamento do fisioterapeuta e de um técnico de enfermagem para os cuidados gerais. A atrofia muscular espinhal, o quadro pós-parada cardiorrespiratória e a paralisia cerebral são desafios limitantes e trabalhosos para a família e especialmente para Israel Levi, que já tem dois anos de idade nesta luta pela vida.